Olá amigos da sublimação, mais um vídeo da fortuna, o vídeo de hoje a gente vai bater. A gente fez o vídeo anterior sobre diferenças entre a caneca de colher na alça cilíndrica e a cônica e a gente hoje vai bater as duas para você ver a diferença entre uma e outra. Vamos usar a mesma arte para as duas, só que com áreas diferentes. Se você não assistiu o vídeo anterior, assiste lá, que a gente explicou a diferença por que eu tenho que fazer uma arte menor para a cônica e por que a arte maior para a cilíndrica. Estou usando aqui papel ravi fundo azul, tinta sublimática fortuna, perfil de cores da fortuna. São um excelente produto para os namorados. Fiz a impressão espelhada aqui, a moto passou ali sem escape para atrapalhar, mas é normal. Imagem espelhada, ótimo produto para você trabalhar com os namorados. Vende que nem água, principalmente da cor vermelha. Então vamos lá, aqueci minha máquina, vou usar... Qual é a prensa que eu uso? Prensa normal, prensa de caneca, é a mesma manta, não muda nada. Tempo, 200 graus, 3 minutos. A máquina já está aquecida, o que a gente vai fazer aqui? Vou começar pela cilíndrica. Vou posicionar ela aqui. Eu fiz a arte passando, tanto de um lado quanto do outro. Está vendo? Está passando. Vou centralizar aqui a arte. Olhei, olhei tudo o filé. Vou usar aqui a fita térmica. Por que fita térmica? Para ela não derreter na hora que eu prensar aqui. Pronto. Está preso aqui. A máquina já está quente. Vou sublimar aqui. Três minutos. Vou, enquanto isso, preparar outra caneca aqui. Mesmo esquema. A diferença aqui é que a base dela é boleada. Mas na prensa lá eu vou usar ao mesmo tempo de temperatura. Então eu fiz a arte menor aqui. Para quem não assistiu o vídeo anterior, a arte aqui tem 6,5 cm. 6,5 cm por 19,5 cm. 19,5 cm por 6,5 cm. Ok? Por que 6,5 cm? Porque eu tenho essa área aqui. Você vem aqui com a regra, você vê. Eu tenho essa área aqui. Daria até para fazer mais ou menos um 7 cm. O 7 cm ficaria no limite aqui. Só que eu estaria me arriscando a ficar com falha na borda. Então eu fiz com 6,5 cm. Que vai dar aqui. Do topo lá para cá. Estou dando 0,5 cm de imagem de segurança que ele começa a curvar. Eu não consigo fazer até a borda aqui porque como a caneca é curva, ela vai dar falha. Porque a prensa não vai conseguir dar pressão. Lembre-se o seguinte. Eu tenho que fazer, tenho que prensar a caneca para sublimar ela, tempo, temperatura e pressão. Então se a manta, ela não... Deixa eu até ver se está com a cabeça para baixo. Porque eu sou mestre de botar a cabeça para baixo. Quem acompanha o canal há mais tempo aí, já viu vários vídeos da gente sublimando. E quando vai tirar o papel, está de cabeça para baixo. Estou usando fita térmica porque a fita térmica, ela suporta até 300 graus. A manta vai trabalhar a 200, então a fita não derrete. Se você usar o durex, a fita crepe, vai fixar? Vai. Só que quando você for tirar o papel, fica aquele grude. Que você perde... Assim, é uma economia que você está perdendo muito tempo. Então esse tempo que você está perdendo, limpando a caneca, você estaria vendendo. Então foque em vender. Porque não é que você fazer algo extremamente barato se você não consegue vender. Então foque seu tempo na venda. O que você puder economizar de tempo, Como eu posso falar assim? Melhorar a performance na fabricação, economizando tempo, ganhando tempo para você focar na venda. Porque por melhor que seja o seu produto, você tem que vender ele. Então foque na venda. E aqui você ganha o tempo absurdo. A fita dessa é barata, dura, eternidade. Para saber o valor, você entra na nossa loja virtual, O fortuna.com.br barra loja. Todos os produtos aqui, o papel, a caneca, a fita, a prensa, tudo. Manta, tudo. Está na loja virtual. O fortuna.com.br barra loja. Ou aqui na loja física. Que a gente está aqui em Recife, Pernambuco. Bem pertinho aqui do centro. Aqui na Abdias de Cavalho. Uma venda central do estacionamento. E também tem o WhatsApp da galera que está aqui. São os vendedores. Você pode falar com eles pelo WhatsApp. Está aqui na descrição do vídeo. Está faltando um pouco mais de 3 segundos. Terminou o tempo. Tirei. Já vou jogar aqui a outra para não perder tempo. Estou usando a mesma pressão, mesmo tempo, mesma temperatura. Não mudei nada. Só tirei e botei. Vamos tirar aqui. Uma dica aqui. Eu sempre dou. Qual é o local que a prensa vai ter menos tempo? Vai dar menos temperatura. É sempre na parte de baixo da caneca. Porque aqui eu tenho muito mais porcelana do que aqui. E na extremidade. Então, sempre que você for desmoldar a caneca. Você vai vir aqui e verificar se está perfeito. Está perfeito. Então, toda ela vai estar perfeita. Por quê? Porque se aqui conseguiu ficar perfeito com tempo e temperatura. Olha como é que ficou top. O vermelho. Ele casou com o vermelho da caneca. Até parece que foi feita na fábrica. Está vendo? Então, se aqui na extremidade ela fica perfeita. Que é na extremidade da manta. Na parte inferior onde tem mais porcelana. Então, todo o resto vai ficar perfeito. Veja como ficou top. Olha o brilho da caneca. Muita gente pergunta como você deixa a caneca com esse brilho. Pessoal, esse brilho já vem de fábrica. A gente não deixa a caneca brilhosa. Ela já é brilhosa. Deixa eu pegar outra aqui. Um pouquinho de poeira. Porque está aqui no mostruário. Mas, olha. Essa aqui não foi batida ainda. Dá para ver aí o reflexo? A caneca já é brilhosa de fábrica. Está sujeito. Pronto. Então, esse brilho já é de fábrica. Tá? Esse brilho não acontece depois que você sublima. Ele já vem assim de fábrica. Tá? Olha a imagem como ficou top. Os namorados agora. Deixa eu tirar essa fita aqui para não atrapalhar. Estragar a imagem. Então, a caneca perfeita. E os namorados. Vem aqui. O produto para você trabalhar aí. Fica top. Tá? Vamos fazer aqui a outra. Uma coisa importante para você ter essa qualidade. Tá? Muita gente pergunta também. Não basta você ter uma boa caneca. Um bom papel. Se tua prensa não tem qualidade. Tá? Ele usa aqui. Na nossa prensa. É uma manta tipo A. Ó. Isso é um filamento. Que... Por isso que as nossas mantas duram aí 2 mil aplicações. Por quê? Você tem manta tipo A, tipo B, tipo C. Pede para teu fornecedor fazer isso na manta. Não faz. Por quê? Ele sabe que a manta dele não é tipo A. Não é uma chapa. Então, essa... Então, é o seguinte. Isso aqui tem vida útil. Você abre e fecha. Prensa, abre. Prensa, abre. Isso aí, a hora se parte. Então, mantas tipo C. É um arame só. Um fiozinho de arame. Tipo B. Dois arames entrelaçados. Então, a tipo C. Você vai fazer 500 canecas. Numa tipo B. Mil, mil duzentas. Aqui. Você faz no mínimo 2 mil canecas. Tá? Então, dura muito mais. Ela tem uma melhor distribuição do calor. Ó. Também, mesma coisa. Vou olhar aqui, ó. Vou dar aquela filadinha aqui na borda. Perfeito. Olha. Como ficou top. Então, essa aqui, basicamente. Vou tirar aqui as fitas. Pra gente... Quem tá quente é ela. A unha chega a estar doendo. Ixi, Maria. Ó. Diferença de arte. De produtos. A mesma arte. Tá? Você consegue fazer. Vê como ficou show. Excelentes produtos pra você trabalhar no dia das mães. Ambas você vê aí, ó. A qualidade do brilho. Isso porque a gente trabalha com caneca só primeira linha. Ó. Ficou show ou não ficou? Quem não queria receber da namorada, é um presentinho desse. Então, trabalhe sua arte. Trabalhe com bons produtos. Porque o produto, ele se vende. Tá? Você faz um produto desse, ó. Posta na tua rede social. Ele se vende sozinho. Tá? Então, você tem que ter esse mostruário. Tem que trabalhar essa qualidade. A qualidade é importantíssima pra você conquistar o cliente. Porque o cara vê a qualidade do produto. Vê esse brilho. Isso aqui já conquista o cliente. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp ou pelos comentários, tá? Lembrando que todos os produtos estão à venda na nossa loja virtual. www.fortuna.com.br Pelo nosso WhatsApp ou pela loja física aqui em Recife, na Bíblia de Carvalho. Qualquer dúvida, toma a disposição. Abraço. Fique com Deus e até a próxima.